Horário reservado aos candidatos a reitor da Universidade de Taubaté. Começa agora o programa de Narafortes, reitora, Jean Esteves Vice. O programa da Chapa 1. Criatividade, liderança e trabalho. Criatividade, liderança e trabalho. Vote Chapa 1. Vote Narafortes. As novas tecnologias da informação e da comunicação são uma realidade em todo o mundo. E toda instituição de ensino precisa de atualização e aprimoramento constantes. A Chapa 1, liderada pelos professores Narafortes e Jean Esteves, defende que os serviços de tecnologia de informação são fundamentais para a renovação da qual a Unital necessita. O investimento e o fortalecimento nessa área podem auxiliar na simplificação dos processos burocráticos, conferir possibilidades de atualização pedagógica, além de representar melhoria na gestão de processos internos. Bom dia, bom dia. Bom dia, professora Nara. Bom dia, professor Jean. Considerando tudo o que acabamos de ouvir, quais são as bases da proposta de vocês em relação às tecnologias da informação e da comunicação? Bom dia a todos. Obrigado pela audiência. Bom, vamos lá. Temos como base priorizar investimentos para agilizar o gerenciamento da universidade, seja nos âmbitos da gestão acadêmica, financeira e administrativa. Ter um sistema informatizado e eficiente é a base de uma gestão moderna e eficaz. Precisamos desburocratizar processos para promover o bom fluxo das informações. Paralelamente, sabemos que é necessário oferecer formação continuada para que os professores utilizem as ferramentas digitais como estratégias eficazes para os processos de ensino-aprendizagem. O que dá para fazer de imediato? Temos algumas propostas bem interessantes. Assim que assumirmos, vamos realizar o levantamento de toda a infraestrutura necessária para o uso das tecnologias de informação e comunicação da universidade, isso em todos os âmbitos. Com base nisso, poderemos mapear todos os processos para tornar a Universidade de Taubaté mais moderna e mais eficiente. Vamos investir em formação continuada e no aprimoramento dos docentes da instituição pelo espaço virtual de aprendizagem, por meio de cursos de curta duração e cursos à distância. Também vamos disponibilizar recursos do EVA para estratégias de melhoria da qualidade de ensino, como liberação de salas extras para disciplinas presenciais dos cursos de graduação, ferramentas para execução dos simulados ENAD e criação de salas de apoio para as atividades complementares. Interessante. E como vão fazer isso? Vamos implantar gradativamente o que for necessário em infraestrutura e, paralelamente, vamos investir na capacitação dos professores e funcionários para o uso dessas novas tecnologias, bem como para dar o suporte aos alunos na utilização de ferramentas de tecnologia de informação e também de comunicação. faremos investimentos no armazenamento digital dos documentos administrativos e acadêmicos, na expansão e no aprimoramento do sistema de registro e rastreamento de processos. Isso vai agilizar e muito o nosso fluxo de trabalho. Não dá mais para esperar. Esses investimentos também passam pela expansão, atualização e manutenção do sistema de nossa rede Wi-Fi. Isso, inclusive, faz parte da infraestrutura do sistema de ligações pela internet, que são aquelas ligações que fazem com que o serviço de telefonia seja melhor, mais eficiente e tenha uma redução dos custos na área de telefonia. Na área do ensino, existem planos específicos? O ensino é a principal missão e é ele que mais ganha com esses investimentos. Vamos consolidar os serviços oferecidos pelo EVA para atender a toda a universidade e instituir o programa de certificação de qualidade dos docentes para a utilização do ensino à distância. A natureza pública da universidade faz com que todos os investimentos passem por processos licitatórios e isso demanda um certo período de tempo, o que em termos de novas tecnologias pode ser fatal. Ou seja, no mundo de hoje, as novas tecnologias ficam mais velhas rapidamente. Como pretendem garantir esses investimentos sem que as aquisições fiquem obsoletos muito rapidamente? Conforme comentamos nos outros programas, e isso pode ser conferido no nosso site, a base da proposta da gestão administrativa eficiente e da sustentabilidade financeira da Chapa 1 é permitir que a universidade dedique-se exclusivamente ao seu fim, ou seja, o ensino, juntamente com a pesquisa e a extensão. Todo o restante será viabilizado por meio de parcerias externas, principalmente com busca de fomento pelas nossas fundações e também pela EPTS. Os investimentos em tecnologia da informação e também de comunicação, as chamadas TIC, fazem parte desse projeto de gestão eficiente. Exatamente, Jean. Toda essa dinâmica vai permitir agilidade nos nossos processos e vai tornar nossa universidade mais forte e mais competitiva. É assim que fala. É assim que se faz. Com criatividade, liderança e trabalho, vamos construir juntos a universidade que tanto queremos e merecemos. Nossa Unital mais forte para crescer. Vote Chapa 1. Vote na Unital que dá certo. Chapa 1. Ei, você é aluno, quer uma universidade forte? Vote Chapa 2. O Arsione foi meu colega de engenharia, nós fizemos faculdade juntos. Levou meu currículo para a Engesa, quando ele já estava com seis meses fazendo estágio na Engesa, ele levou meu currículo. Nós fizemos estágio juntos na Engesa. Nos formamos juntos, ele terminou o ano em primeiro lugar da turma, eu fui o segundo. Depois disso, passamos a engenheiros juntos na fábrica. De lá, é um exemplo de pessoa. Passou a chefe, até chefe meu foi lá na fábrica. Passamos por uma crise e cada um seguiu o seu caminho depois. Fizemos uma pós-graduação em administração financeira juntos, depois pela Unital. E seguiu, eu segui a minha carreira de empresário, ele continuou os estudos. Sempre foi, eu acompanhei a carreira dele, é uma pessoa correta. Foi um exemplo de estudante, de profissional trabalhando. Agora, quando eu vi a campanha dele para reitor, a gente já clicou na primeira coisa, curtimos. E acho que ele é o cara certo para o lugar certo. O tema de hoje é parcerias estaduais e federais. A Unital é uma autarquia municipal e por isso não recebe recursos públicos. Porém, ela tem a vantagem de poder formular parcerias e convênios com órgãos federais e estaduais e de receber recursos por meio de emenda parlamentar. As prefeituras estruturam área específica para estudar e elaborar projetos. Nós podemos adaptar a nossa área de convênio para esse fim. Estamos consultando o especialista para identificar possibilidades imediatas e elaborar projetos para submeter aos órgãos competentes. precisamos dar um passo de cada vez para transpor os obstáculos. Juntos por uma universidade forte. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Haroldo Ferreira. Eu sou engenheiro mecânico formado na Universidade de Itaubaté há 39 anos. Sou da turma de 1979. Eu tenho praticamente 40 anos de trabalho na indústria aqui na região. Hoje eu estou aposentado. E eu estou aqui com vocês para dar um pequeno recado para vocês. Nesses 40 anos de trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos com um jovem engenheiro chamado Arsione Ferreira Ferreira Ferreira. O Arsione foi estagiário comigo, depois passou a engenharia, depois a chefe de sessão, fez carreira. E trouxe para nós, na administração do negócio, no supply chain, na área do planejamento, tecnologias administrativas que a gente não tinha na época. Ele trouxe novos conceitos de compras, novos conceitos de planejamento, trouxe indicadores de performance. Isso tudo na cabeça dele, um jovem engenheiro, quer dizer, ali já deu a emoção de mostrar muito talento, muito capacidade criativa. Eu aposto no Arsione. Eu acho que o momento vai fazer com que esse processo de eleição do novo reitor tenha um nível espetacular, porque ter o Arsione na parada tem que ser bom. Se vocês querem uma universidade forte como eu quero, de volta e chapa dois. Eu sou Estela Zoner, sou médica sanitarista, professora da Unital, da disciplina de patologia geral, há muitos anos, graças a Deus. E estou aqui para falar sobre a chapa dois e principalmente sobre o professor Nivaldo André Zoner, de quem eu tenho a felicidade de ser esposa. Quero falar para a comunidade acadêmica das qualidades profissionais, morais, do professor Nivaldo Zoner. Uma pessoa séria, cirurgião dentista dedicado, professor da nossa universidade há muitos anos, formado aqui, pós-graduado aqui na Unital, que tem se dedicado a uma carreira acadêmica com todo o seu coração e com toda a sua energia. Vamos retomar esse trabalho de proximidade com a comunidade acadêmica, com funcionários, com professores, com os alunos que entravam livremente no gabinete desse reitor saudoso, que é o meu sogro. Vamos fazer um belíssimo trabalho junto com o professor Arsione Viage, que é o candidato a reitor. Olá, eu sou o professor Arsione Ferreira Viage. E eu sou o professor Nivaldo André Zoner. Somos candidatos a reitor e vice para a gestão 2018-2022 da Universidade de Itaubaté e queremos pedir o seu apoio para sermos eleitos. Temos uma história em comum, tendo iniciado nossos estudos desde muito jovens na nossa querida Unital. Somos formados aqui e atuamos como professores já há quase 30 anos. Nossos pais foram professores e, em especial, o doutor Nivaldo Zoner foi reitor e fez a gestão baseada no equilíbrio financeiro e tendo como prioridade a qualidade do ensino no sentido de elevar a nossa universidade entre as melhores. E o doutor Nivaldo fez uma gestão mantendo o modelo do seu antecessor, o professor Milton Charles. Isso mesmo, precisamos enaltecer os bons resultados obtidos. Pedimos que analisem as nossas propostas com carinho e avaliem quem efetivamente irá promover as mudanças necessárias para retomar a posição de destaque da nossa Unital. Ei, você aluno, quer uma universidade forte? Vote Chapa 2! Bom dia, ouvintes da rádio Unital. Aqui é o professor Grandinete, candidato a reitor, junto com o professor Oscar, Chapa 4. Caros ouvintes, professores, servidores e alunos, hoje vou falar um pouco das ações que tomamos na atualização e reforma e manutenção das bibliotecas, dentro do plano de reforma idealizado lá em 2007, na pró-reitoria de administração. Reformamos todas as bibliotecas da universidade, climatizamos quase todas e, além disso, transferimos duas bibliotecas que ficavam distante do seu departamento para dentro e próximo do departamento. Estou falando da biblioteca do Departamento de Gestão e Negócio, Antigo ECA, e Engenharia Civil. Essa biblioteca ficava localizada a cerca de uns 400 metros do local, o que inviabiliza qualquer aluno de consultar, frequentar, pesquisar. Não há estímulo para que o aluno vá até a biblioteca, desenvolver suas atividades acadêmicas. A segunda biblioteca foi a Biblioteca da Pedagogia, que ficava a cerca de um quilômetro do departamento. Ela ficava na Visconde do Rio Branco e o departamento não ficava próximo a essa rua. Então foram essas ações que tivemos dentro das bibliotecas da universidade. O terceiro plano foi um plano de atualização, aquisição e manutenção de serviços e equipamentos de apoio administrativo e acadêmico. Nessa gestão 2007-2014, nós adquirimos 100 equipos para o departamento de odontologia. Criamos o laboratório de esterilização no departamento de odontologia, além do laboratório de simulação médica no campus Bom Conselho. Além disso, adquirimos 11 veículos e adquirimos cerca de 800 ventiladores, bebedores, ar-condicionado. Tudo isso em sete anos de trabalho. Isso dentro de um plano, como eu falei, um plano desenvolvido para dar suporte à Universidade de Itaubaté. Nesse período de 2007 a 2014, dentro do plano de atualização, aquisição e manutenção de serviços, nós criamos o projeto Reciclando, em conjunto com o professor doutor Paulo Forte Neto. Nesse plano, ele continha distribuição de reservatórios para que as pessoas que circulassem nos departamentos e setores pudessem jogar o lixo no lixo, material reciclável e não reciclável, também no seu devido lugar. Compostagem de materiais orgânicos foram distribuídos por toda a Universidade. Implantamos também um projeto de descarte de resíduos e produtos químicos com a professora Célia Riqueto. Um projeto também de sucesso, onde nós tínhamos que criar um plano de descarte desses resíduos dentro da Universidade. Implantamos o escritório de serviço social, em conjunto com o departamento de serviço social. Na época, a chefe do departamento era a professora Maria Auxiliadora. Então, essas foram as ações, pensando nesse plano de atualização. Por fim, implantamos e contratamos a primeira análise de medição dos níveis de exposição aos agentes nocivos em ambientes, que é o processo de insalubridade e periculosidade na Universidade da Albaté, onde até hoje nós temos servidores, professores expostos aos riscos nocivos nos ambientes, em laboratórios, e eles, obviamente, que recebem por essa exposição. No período de 2007 a 2014, implantamos o sistema de cotas e verbas anuais, destinadas aos chefes e diretores de departamento e instituto. Com essa verba, o chefe do departamento poderia fazer aquisição de materiais, aquisição de computadores, aquisição de equipamentos, prestação de serviço, ou seja, qualquer despesa dentro da cota dele, ele tinha a liberdade de gastar da forma que o departamento necessitasse, e obviamente, de acordo com o projeto pedagógico do curso. Dentro desse plano e nesse período de gestão, nós tínhamos um problema de despesa com material gráfico. Todo material gráfico, ele era contratado externamente, impressão de cartões, de folha de processo, tudo era contratado. Nós tínhamos uma gráfica localizada no departamento de comunicação social, e aí resolvemos, dentro desse plano, investir na gráfica. Adquirimos vários equipamentos para o setor gráfico, que criou uma independência capaz de reduzir a despesa com material gráfico de forma a quase 70%. Hoje, praticamente só os banners e as faixas que são adquiridas em empresas externas. Os demais serviços envolvendo o setor gráfico, tudo é desenvolvido dentro da Universidade de Taubaté, dentro do setor gráfico da Universidade, comandada pela servidora Silvana. Caros ouvintes, estou encerrando a parte de infraestrutura, e no próximo programa iremos falar sobre recursos humanos, qualidade de vida dos nossos servidores. Muito obrigado pela audiência, um bom dia a todos, e vote 4. Vote Grandinete e Oscar. Olá, comunidade acadêmica, professores, funcionários e alunos da nossa Universidade de Taubaté, e ouvintes da Rádio Unital. Estamos aqui hoje, eu, Mário Pelogi, meu candidato a vice-reitor, professor Xenofonte, para novamente conversarmos sobre o nosso plano de ação, e aquilo que venho sempre dizendo, o que coletivamente e com transparência podemos fazer para a nossa Unital. Certo, professor Xenofonte? Certo, Mário. Estamos unidos para um único objetivo, uma Unital reconhecida, respeitada e com excelência de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. Verdade, Xenofonte. Nesses muitos anos de existência da nossa Universidade, ela sofreu com transformações marcantes e duradouras. Passou de uma instituição focada predominante na graduação para uma universidade de destaque no ensino fundamental, médio de graduação, na pesquisa e na extensão universitária. Devemos reconhecer sempre que a educação superior deve estar focada na qualidade do ensino e na qualidade dos seus profissionais, e vinculada à pesquisa e à extensão. E isso é fundamental e foi fundamental para que a Universidade de Taubaté se destacasse entre as 66 universidades públicas municipais do Brasil. E isso deve ser sempre sustentado por todos nós. Estaremos unidos sempre com nossa comunidade acadêmica de forma atuante na busca dessa excelência e dessa sustentabilidade. Tenho certeza que é tudo o que todos nós queremos. Passamos momentos difíceis, um momento de gestão nos últimos quatro anos, associado a uma crise de mercado, onde nossa região foi bastante afetada e, consequentemente, nossa Unital, que sofreu muito para manter as suas características. Sabemos que é necessário, justo e ético atender a todas as reivindicações dos nossos servidores e alunos que sofreram juntos nesse período de crise que nos afetou demais no final do ano 2016. E para isso será necessária uma mudança de gestão moderna, participativa, coletiva e atuante voltada à recuperação das perdas e da sustentabilidade no seu crescimento. Para isso, devemos nos basear nas orientações seguras que o Plano de Desenvolvimento Institucional já nos fornece, para que possamos estar sempre conduzidos por um planejamento estratégico, sistemático e cuidadoso, que aponte a curto, médio e longo prazo os caminhos do nosso crescimento e da nossa sustentabilidade. Como eu já falei anteriormente, esse cenário institucional associado à crise econômica e política do nosso país colocou a Universidade numa delicada situação de asfixia orçamentária e financeira em 2016, ameaçando as conquistas já alcançadas por todos nós. Assim, um dos meus principais desafios em conjunto e bastante transparência foi reequilibrar as contas da Universidade de Itaubaté e hoje já podemos e estamos respirando melhor, reduzindo a inadimplência, adequando os acordos, contratos, garantindo os salários, férias, décimo terceiro salário, pagamento racional das licenças-prêmios relativas a 2016 e já iniciando o planejamento para os pagamentos da licença-prêmio referente às solicitações de 2017 e 2018. Tivemos êxito no programa de recuperação de crédito, o que permitiu iniciar as adequações quanto às reformas e as instalações de equipamentos para a melhora do ensino fornecido pelos nossos professores. Isto mostra que uma tomada de decisão para uma gestão moderna, buscando reestabelecer o diálogo construtivo com docentes, discentes e técnicos administrativos para uma aplicação criteriosa e responsável dos recursos existentes e disponíveis para começarmos um trabalho de qualidade e valorização de todos. Asegurando o princípio de uma gestão responsável, focada na garantia da qualidade do ensino, na garantia dos salários dos nossos servidores, com uma análise criteriosa da precificação dos nossos cursos e dos instrumentos de ofertas. Muitas das ações aqui previstas poderão ser colocadas em práticas, a curto prazo, sobretudo aquelas que dependem essencialmente da retomada do diálogo interno e externo e de uma agenda estabelecida para debates colegiados, visando a construção das diretrizes que nortearão o futuro da nossa unital. Assim, vamos juntos estabelecer práticas para uma nova instituição, reagir e se posicionar diante de um ambiente educacional competitivo no ensino superior. No próximo programa, nós vamos explicar para você como fazer tudo isso que está sendo proposto, para que você entenda que não ficaremos só na teoria. Vamos junto para a prática. Um grande abraço para todos. Vote Chapra 3, Mário Pelogia, reitor e Xenofonte Mazini, vice-reitor. Música Ouvintes da Rádio Nital, comunidade acadêmica, professores, funcionários e alunos. Entre os dias 23 de abril e 7 de maio, estaremos aqui apresentando quem somos e o nosso plano de gestão para a Universidade de Itaubaté. Eu sou o professor doutor Rezes de Toledo de Souza e junto com a professora doutora Raquel Duarte Abdala, formamos a Chapa 5. Estou há mais de 36 anos na Universidade de Itaubaté. Aqui me formei técnico mecânico, bacharel em física, engenheiro mecânico e psicólogo. Há mais de 18 anos sou professor do departamento de psicologia. Nessa minha trajetória, nunca vi a nossa universidade tão exposta a críticas. Nunca vi a nossa universidade tão frágil e sem falta de rumo. Como diretor do departamento, estive próximo da gestão da universidade. Constatei o quanto estamos cada vez mais distantes de nossa atividade fim. Temos sérios problemas de gestão. Temos que alterar significativamente a nossa graduação. Temos que rever os nossos processos de extensão. Temos que rever a nossa forma de administração. Temos que rever as condições de recursos humanos. Não suporto mais ver você, funcionário, ter que reivindicar diariamente a manutenção de seus direitos. Não suporto mais ver você, professor. E assim como eu, vive diariamente os processos de burocratização e precarização das condições de trabalho. Sem contar os novos professores que não veem futuro em nossa instituição, infelizmente. Vejo também os nossos alunos, que reclamam diariamente das condições de infraestrutura de nossa universidade. Por isso, eu e o professor Raquel Abdala, junto com o grupo extenso de apoio, criamos a chapa Agora Somos Nós. Queremos uma universidade moderna. Queremos uma universidade profissional e humana. Queremos uma universidade que tenha uma gestão estratégica e que aponte caminhos a seguirmos. Agora Somos Nós. Eu sou a professora Raquel Duarte Abdala, sou professora da Universidade de Itaúaté há 15 anos e estou aqui para me apresentar como candidata à vice-reitora, ao lado do professor Régis de Souza Toledo, candidato a reitor. Sou candidata porque respondi a um convite do professor Régis, com quem compartilho ideias, planos e projetos para a universidade. Queremos uma universidade transparente, diferente e eficiente. Aceitei o desafio porque acredito no potencial da Unital e porque não posso ser omissa em relação à situação que a universidade vive hoje e que é resultado de um processo histórico. Além de minha própria vivência e experiência, ao longo de meu tempo de serviço na Unital, tive a oportunidade de conviver com professores, servidores e alunos e de conhecer o grande potencial e competência que essas pessoas têm. E entendi que preciso ter condições adequadas para se desenvolver e, consequentemente, desenvolver a própria universidade e promover o desenvolvimento, inclusive, da região. Sou candidata porque quero, ombro a ombro, poder continuar e ampliar o trabalho pela universidade, ao lado de professores, alunos e servidores. Sou candidata à vice-reitora da Universidade de Itaúaté e sei que muitas pessoas acreditam e confiam no meu trabalho sério e compromissado. Para mim, a verdadeira campanha é o trabalho que realizamos. Aprendi com aquele que foi meu maior professor na vida e na profissão que devemos preencher discursos vazios. Mais importante do que falar é fazer. Por isso, o nosso trabalho diário deve ser um fim, porque a razão de ser de uma universidade é o ensino, a formação de profissionais, a pesquisa, a produção e divulgação de conhecimento e a extensão, que é a relação com a sociedade. Devemos estabelecer um diálogo constante, transparente e autônomo, interno e com todas as instituições do município. A UNITAL é uma universidade urbana que tem estreita ligação com a cidade. Se você acredita, como eu, como nós, que a UNITAL pode assumir o seu papel como universidade e efetivar seus potenciais, junte-se a nós, para promovermos juntos a mudança com responsabilidade e com caráter profissional. Nós somos pela universidade. Elaboramos um projeto sério, lúcido e bem fundamentado, na nossa experiência, no nosso conhecimento da universidade e na nossa disposição de trabalhar por ela. Agora somos nós. Você acredita que a vida deve ser levada de forma passiva? Que as coisas são porque simplesmente são? Que as nossas instituições não se alteram e nunca vão se alterar? Portanto, que devemos ser meros espectadores de nossas vidas, vendo o tempo passar? Ou você acredita que as mudanças são necessárias? Acredita que somos responsáveis pelas mudanças em nossas vidas? Se for isso, convido você, professor, convido você, aluno e convido você, funcionário, da Universidade de Itaubaté, a participarem do Agora Somos Nós, o movimento de mudanças e transformações da nossa instituição. Chega de ficarmos expostos a riscos e inseguranças como temos ficado nos últimos anos. Por uma universidade eficiente, diferente e transparente, Agora é você, agora sou eu, agora somos nós. Sou o professor doutor Rezes de Toledo Souza, candidato a reitor da Universidade de Itaubaté. Agora somos nós. Horário reservado aos candidatos a reitor da Universidade de Itaubaté. Cidade de Itaubaté.